Olha, eu entrei em pé e saí enxergando, quando ele tá na televisão, ele diz assim, o melhor meu serviço é cuidar das pessoas, e eu fico lá em casa, só espiando ele dizer isso, aí eu digo, eu vou cumprimentar ele, no dia que ele vem para aí, olha, eu tô muito satisfeito, tô enxergando tudo, na minha vista.